Fala, Thiago! Tudo bem, Lucas? Muito boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha no Sport TV. É isso mesmo, depois de uma longa novela, enfim, parece que agora há um acordo entre a diretoria do Corinthians e os empresários do Jadson, né? O Jadson já vinha sendo um objetivo do clube já há algum tempo. É o jogador que o Corinthians está buscando, alguém de mais experiência para fechar o elenco aí. Claro que o time e também os torcedores, principalmente, ainda esperam pelo Drogba, que pretende responder até o fim da semana. Mas o Jadson se destacou no Corinthians há algum tempo atrás, foi um dos principais jogadores da campanha do brasileiro de 2015, quando o time foi campeão, né? Nas mãos do Tite. O Jadson, então, deve assinar contrato agora nos próximos dias com o Corinthians. Existe esse acordo já financeiro, porque existia esse entrave, né? O Jadson pediu uma quantia muito alta, o presidente Roberto de Andrade disse que era muito alto, então fez uma contra-proposta. O Jadson estudou a proposta e agora, então, o jogador deve firmar contrato por duas temporadas. Ele queria por três, por três anos. Existe, então, a possibilidade até de uma cláusula no contrato, prevê uma renovação automática para um terceiro ano, caso ele participe de pelo menos 50% dos jogos nessa segunda temporada. Então, o Jadson tem 33 anos, estava no futebol chinês, no Tianjin, o Canjian havia rescindido o contrato agora nas últimas semanas, era muito esperado pelos torcedores corintianos. A Júlia mostrou agora, já bombando na internet, então, o Jadson tem 33 anos, disputou 102 partidas, marcou 24 gols com a camisa do clube e é muito aguardado. O Corinthians treina agora, já se preparando para o amistoso de amanhã, amistoso preparatório contra a Ferroviária, o último antes da estreia no Campeonato Paulista, no sábado, contra o São Bento, em Sorocaba. Então, o Fábio Carilli trabalha aqui a possibilidade de um time titular. A gente sabe que o Rodriguinho voltou da seleção brasileira com um incômodo no joelho esquerdo, não enfrenta a Ferroviária amanhã, portanto, não deve enfrentar também o São Bento no sábado. O esquema titular do Corinthians, o time titular do Corinthians montado, agora que treina, é o seguinte, Lucas, Cássio no gol, Fagner, Balbuena e Pablo na zaga, o Moisés na lateral esquerda. Aí o Gabriel, o primeiro volante ali, vale a gente sempre lembrar, o Fábio Carilli, adota o esquema 4-1, 4-1 mesmo, esquema tático adotado pelo Tite, fez muito sucesso por aqui. Giovani Augusto, o Camacho, até ontem era titular, mas hoje, pelo que a gente está vendo aqui, já perdeu a vaga para o Felipe Bastos, também um dos reforços do Corinthians para 2017, já está inscrito no BID, pode estrear no sábado, então, acabou pegando a vaga do Camacho. Guilherme no lugar do Rodriguinho machucado, Marloni e lá na frente, Jô. Esse é o Corinthians esboçado para esse amistoso contra a Ferroviária amanhã em Itaquera e também, muito provavelmente, deve ser o time titular no próximo sábado, estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, tá certo, Lucas?